de mais imóveis pessoal olha que maravilha aqui ó Rio Negro Jardim Coronel pessoal aqui a famosa prainha do Rio Negro gente olha que coisa linda pertinho aqui pessoal desse terreno de chacra que eu vou mostrar para vocês aqui olha que maravilha aqui também terreno de chacra 20 aqui ó começa aqui pessoal ó só para vocês ter uma ideia ó 20 metros aqui de frente tá aqui ó divisória aqui ó marca aqui ó começa daqui vai até o finalzinho lá no carro do Diogo que vai dar 20 metros aqui pessoal é de esquina tá 20 metros aqui de frente por 50 e olha que maravilha bem localizado a vinda principal aqui do Jardim Coronel linha de ônibus farmácia padaria mercado pessoal dá uma olhada aqui para vocês tem uma ideia para vocês tem uma ideia gente é um terreno de esquina ele é alto ele é bem localizado olha que maravilha terreno com escritura fica até o fim tem imagem aí do comércio tem imagem aqui da prainha que eu vou mostrar para vocês tá a localização é essa daqui gente ó olha que localização boa tudo pavimentado você vai ter 200 metros de terra rua de terra para poder chegar nesse terreno aqui tá essa chacra aqui terreno de chacra tudo pavimentado pessoal você tá na rodovia padre Emanuel da Nóbrega rodoviária aqui do Belas Artes você não vai entrar esquerda você vai entrar direita Gentil Pérez e quatro quilômetros que é o comércio que é tudo pavimentado eu tenho linha de ônibus tem creche tem escola tem um movimento muito bom aqui tá final é aqui ó 50 metros aqui de fundo por 20 eu vou entrar na parte de dentro lá para você se ideia tá e aqui é uma rua tem chacra do lado na frente ali aqui também pessoal a direita tem atrás aqui também tenta olha que bacana alto não tem perigo aqui de alagamento ali é o final dele mas vou mostrar por dentro lá para vocês terem ideia tá tá aí gente ó o facinho pessoal tão quatro quilômetros tá na rodovia que vem de São Paulo da Baixada né do interior aqui ó bem localizado e você desse terreno aqui até a prainha que eu mostrei no começo ali é pertinho também tá é tudo perto pessoal gostoso viu Oi e ali na no meio ali ele é alto pessoal aqui ó ele cercado fez um laguinho na parte da frente ali pessoal que é um pouquinho mais baixo né já deixou a gente só deixa se quiser fazer um laga mas depois tá fácil ali jogo abriu aqui para mim poder entrar aqui pessoal tá aí ó e aqui já é mais baixo né mas vou mostrar aquela parte do meio ali ó para vocês ter ideia a casa do vizinho ali ó como tá no alto gente tem essas árvores aqui tem um espaço ali para poder construir certidão ambiental matrícula certidão estuda demais imóveis aí pessoal que puxa tá para dar garantia aí para quem tá comprando tá pessoal para quem tá vendendo também para ficar sossegado né a gente puxa toda a documentação agenda no cartório tá é escritura comprou puxou a documentação já paga os proprietários tá aí gente ó a parte de cima aqui tá vendo é alto vai subindo ó olha que beleza que você tem aqui ó tudo ó construí aqui gente igual o vizinho fez ali tá vendo ó dá para fazer piscina dá preciso fazer o lago lá na frente já tem aqui o abacaxezinho aqui na frente entendeu tudo de bom pessoal ao finalzão dele aqui que vai dar 50 metros aqui de fundo por 20 né olha que beleza ó e finalizou virou aqui ó olha olha como é limpa que essa parte todinha aqui ó para construir aqui tá vendo a gente ó ó e eu vou mostrar agora como é alta aqui não sei se vai conseguir pegar na câmera aqui né pessoal localização muito boa tá eu falo aqui ó tem bastante moradores tem aqui é a maioria chakras né e aqui é mais para cá né morador já é mais aquele comércio que eu passei ali né aqui já é mais sossegado tranquilo pertinho aqui da gentil pérez pertinho aqui da prainha tá e aí linha do mauricinho aqui que é bem conhecido ali tem dois duas lanchonete gostoso viu gente hoje é semana o tempo tá nublado não tem ninguém né mas fim de semana tem sol pessoal tá ali traz criança muito muito gostoso tá tá bom pessoal mais um terreno aí terreno de chacra terreno com escritura mil metros de terreno é vinte de frente por cinquenta que vai dar totalizando aí os mil metros aí de terreno de chacra planinho seco não tem perigo aqui de lagamento tem árvore facinho para construir tá e fica até o fim pessoal tem imagem aqui do comércio e tem imagem lá da prainha e legal também se você quiser ir para praia aqui água 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 salgada pessoal é só atravessar aqui tem aqui a cama de cheta passarela cama de cheta ali né tem o morro paranambuco tem praia dos pescadores tem a praia do pocinho show gente ó aqui a rodoviária aqui do do belas artes olha que legal ó o piranga vinho ao contrário tá então você pegou reto aqui para ser uma linha reta tá você pegou reto aqui ó quatro quilômetros entrou à direita 200 metros já é o terreno de chacra tá bom pessoal fica até o fim aguardando vocês aqui vocês que não é inscrito se inscreva compartilhe comente pessoal e compre tá bom gente obrigado e até o próximo vídeo demais imóveis e aí 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 e aí